Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Lugar de lixo é no lixo, isso vale sempre. No carnaval não seria diferente. Para ajudar a lembrar quem está no meio da folia que é importante manter a cidade limpa, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma campanha de rádio. É para aumentar o som e não o volume de lixo nas ruas. A mais tradicional festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo leva milhões de pessoas às ruas. Fantasias são bem-vindas, mas não obrigatórias. Indispensável no carnaval, só mesmo alegria e muita disposição. Ao som dos trios elétricos e das bandinhas, a temperatura sobe. O leque de papel distribuído de graça ajuda a aliviar o calor. Pena que normalmente, antes do desfile terminar, o acessório vai para o chão. Vira lixo. As pessoas se divertem e acabam esquecendo disso. Durante a semana pode ter que tenha consciência, mas durante o dia acho que não. No dia do carnaval, elas perdem. O mesmo acontece com as latas e garrafas de água e principalmente cerveja. Depois de matar a sede, nem todo mundo dispensa a embalagem onde deve. Nem sempre, nem sempre. E aí a lata vai para onde? A lata vai para a rua. Para a rua, para junto da árvore, para a boca de lobo. Para todo canto que se olha, tem lixo. Tudo bem que às vezes as lixeiras não são suficientes. Trabalho para o bloco dos garis, que fazem arrastão para limpar a sujeira deixada pelos foliões. Fica muita sujeira para trás. Tem reclamação do lixo. Reclamação, né? Aí o pastor da prefeitura reclama. Para se ter uma ideia da quantidade de lixo gerada por todo esse povo, só no fim de semana de pré-carnaval aqui em São Paulo, as equipes da prefeitura recolheram mais de 614 toneladas de resíduo. E nos 4 dias de carnaval, esse volume com certeza vai ser maior. Para tentar conscientizar os foliões a gerarem menos lixo, o Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha Com Lixo Não Se Brinca. Faça um carnaval limpo. Espalhe amor e alegria. Só não espalhe por aí o lixo que você produz durante os dias de folia. Veiculada nas rádios de todo o Brasil, a campanha incentiva as pessoas a brincarem o carnaval de forma sustentável, sem sujar ou sujando menos os lugares por onde passam. O recado está dado e para aguentar tanta festa e correr atrás do trio, é preciso estar bem alimentado e beber bastante líquido, água. Na reportagem de Maraquenope, você confere algumas dicas para não descuidar da saúde. O endereço da folia é o bloco Babydoll de nylon que arrasta milhares de foliões pela avenida do Eixo Monumental de Brasília. Por aqui, a abre-alas da festa é a animação. Gente curtindo com a família, com os amigos e caindo na dança do bloco. Mas para aguentar dia e noite de folia, é preciso ter energia. O importante é saber se alimentar de forma correta, para não ter problemas de saúde. Nossa equipe deu um giro no meio da folia para saber quem está mandando bem. Mas antes, temos algumas dicas da nutricionista Michele de Oliveira sobre o que beber durante a festa. Beber bastante líquido, de preferência água ou sucos. Encontramos alguns foliões se refrescando nesse quiosque de suco de frutas naturais de vários sabores. A gente tem aqui esse tipo de suco, o melancia e limão, coco com graviola, maracujá com manga, limão siciliano e amora. Tinha também muita gente tomando cerveja, refrigerante, mas a Tainá trouxe água de casa. Senão o pessoal também começa a passar mal, desidratar, vai soar muito ali, muita multidão, então melhor estar sempre bem. A boa nutrição recomenda não comer alimentos gordurosos, pesados. Sempre na data do carnaval as pessoas tendem a liberar mais alimentação, isso acontece. Só que como são muitos dias e são dias intensos para quem vai cair na folia, alguns cuidados são importantes. Então dentre eles, fazer uma refeição saudável antes de sair de casa. Mas era só dar uma olhada para o lado e lá estava todo mundo na fila do hambúrguer. Kelly e Marcos, que vieram curtir o carnaval em família, disseram que se preocupam com a alimentação dos filhos. Mas hoje está liberado. Durante a semana, em casa, a gente sempre regula a alimentação, né? Então quando vem sim para um lugar mais solto, a gente libera um pouquinho e chega em casa, a gente regra. E quem aproveitou o feriado prolongado para navegar tem que ficar atento às normas de segurança. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a equipe da Marinha aqui no Lago Paranoá, em Brasília, e explica os cuidados que os condutores devem ter. Acompanhe a reportagem. O Lago Paranoá tem 48 quilômetros quadrados de extensão. As águas que abraçam Brasília de norte a sul são pontos de encontro de jovens e famílias a bordo de lanchas e também de atletas e profissionais de vários esportes. A frota náutica é a terceira maior do país. Nos feriados, o movimento aumenta e, por isso, a Marinha do Brasil intensifica a fiscalização. Cerca de 30 militares participam da operação. Até oito embarcações chegam a monitorar a orla do Lago Paranoá em cada dia do carnaval. Para garantir a segurança de todos, motos aquáticas e lanchas como esta estão disponíveis 24 horas no feriado. Equipes de inspeção naval checam itens obrigatórios como habilitação e equipamentos de segurança. Os condutores também são submetidos a testes do bafômetro para verificar o consumo de álcool. Marcelo trouxe a família para um passeio e estava com todos os equipamentos em dia. Para ele, segurança é fundamental. A segurança na terra, no ar e na água. Sempre tem que ter segurança devido à gravidade que tem você andando com sua família. Então, hoje em dia, tem que estar sempre seguro. Do começo da operação até agora, foram encontradas irregularidades em nove embarcações e outras três foram apreendidas. Carlos estava com o extintor vencido e sem o documento da embarcação. Ele foi notificado, mas pôde continuar o passeio com uma família. A segurança de todos aqui é essencial. E a marinha vem desenvolvendo um trabalho excelente aqui, de fiscalização e de cuidar de todos nós aqui. O comandante Zamir, da marinha, conta como curtir com segurança o carnaval na água. Naveguem com segurança, com todo o equipamento previsto na embarcação, notadamente os coletes de salva-vidas, em quantidade suficiente, conforme previsto, para todos os tripulantes, que a embarcação esteja em condições para que possa fazer uma navegação segura. A palavra é vigilância e segurança, para que o nosso momento de lazer permaneça como um lazer, não se transforme em algo desagradável. E o primeiro eclipse do sol de 2017 ocorreu nesse fim de semana. Quem não viu, vê agora como foi. O fenômeno ocorreu entre 10 horas da manhã e 1 da tarde de domingo. Chamado de eclipse anular, o disco do sol foi visto atrás da lua, formando um anel de fogo. A lua cobriu o sol parcialmente. Aqui no Brasil, o eclipse pode ser observado na maior parte do país. As regiões sul, sudeste e centro-oeste tiveram melhor visualização. O fenômeno também pode ser visto na Argentina, Chile e centro-sul da África. Segundo pesquisadores do Observatório Nacional, ainda em 2017, haverá um eclipse total do sol. Será em 21 de agosto. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho